breve. Tudo bem? Como é que vocês estão? Me contem aí. Tá todo mundo bem? Bom dia a todos, hoje vou ficar escondido, kkkkk, hoje ele não quer mostrar as Coca-Colas, não tem problema, Júnior. Bom dia, Paloma, tudo bem com você? Fabiana, Davi, professor, bom dia, professor. Bom dia, professor. Qual é o motivo dessa pergunta, Davi? Se eu tô bem? O Gabriel, bom dia, a Giovana, bom dia. Tem aí, cara, algum motivo por que tu perguntou se eu tô bem? Ou é só pra perguntar? Quem repergunta sim é porque tem alguma coisa, né? O que é que aconteceu? Ah, só a gentileza mesmo, eu tô bem, cara, obrigado por perguntar. Eu pensei que a minha cara tava uma cara destruída, por isso que tu perguntou. O que é que aconteceu ontem à noite, né? Eu, vocês sabem, eu sou super equilibrado, eu tento ler, eu tento dar aula na medida do moderado, eu tento, sei lá, jogar videogame no moderado, assistir filme no moderado, mas tem uma coisa que eu não faço muito moderado, que é comer doce, né? E eu tento me aguentar a semana toda. Aí ontem à noite, deu uma larica que, pelo amor de Deus, eu não fumo maconha não, tá? Foi só modo de falar. E se eu fumasse, eu ficava calado? Eu não diria, mas também não diria que não fumava, porque eu não minto. E eu sei que eu pedi um quilo de São Paulo, metade leiteinho, metade Kinder, que é o que eu mais gosto, dez cookies, e eu comi, acho que, quase tudo. Qual é o problema? Eu, quando tinha a idade de vocês, eu comi um negócio desse, e meia hora depois eu já tava com fome. Acontece que nessa idade que eu tenho, eu comi esse negócio e fiquei cheio, cheio, passando mal até três e meia da manhã. Três e meia da manhã, olhando pro relógio, meu Deus, eu tenho que dar aula sete e meia, eu preciso dormir. E eu sei que deu três e meia, deu três e quarenta, eu não tinha conseguido dormir ainda, e o açúcar, ele nos estimula muito, né? A gente fica muito excitado. Eu já sou excitado por natureza, se eu tomo um café ou açúcar, lasca tudo. Aí, eu já dei duas aulas, né? E aí, junto, é que eu não dormi direito, eu não durmo muito, mas assim, você tem que dormir pelo menos umas quatro horinhas por dia, né? Eu não dormi nem duas. Eu disse, bicho, o Davi deve estar perguntando por que eu... Porque eu tô muito doido. Meu Deus, um quilo, né? Hoje a gente perde essa história de quilo, se bem que não tá mais tão fácil perder como era antigamente, não. Por quê, né? Porque não é possível, vai pra onde? Pois é, pessoal, eu tô nessa, foi... Tô triste, não devia ter feito isso, não. Porque você faz na hora, a vida é só uma, não sei nem se eu tô vivo amanhã, vou comer mesmo, quero ser feliz. E aí, você come, e depois vem todo arrependimento. Quem não consegue se controlar, geralmente é assim. Se eu não treinar, será do tamanho de um jumento, né? Se eu não treinar, porque a quantidade de doce que eu como, o resto eu consigo me controlar. Ah, mas doce é surreal. Eu não gosto só de pensar em comer. Eu tô chegando nessa fase, Fabiano, ainda não cheguei, não. Mas é, eu treino todo dia, comprei uns pesos, uns halteres aqui em casa, eu treino todos, todo dia. Todos são dias, não é sábado e domingo, eu fico mais tranquilo. Mas segunda a sexta eu treino. Beleza, 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 turma, a aula de hoje vai ser super legal. Por quê? Porque o processo penal 2, a processual é sempre super legal. Ah, muito obrigado, fico muito feliz com o seu comentário. Eu vejo a placa do McDonald's em 10 quilos. E por que a aula de hoje vai ser super legal? Porque a gente vai conseguir revisar um pouco de processo penal 1, na prática, e vai conseguir ver o que a gente vai estudar na prática. O que seria esse na prática? Seria exatamente a gente vendo uns autos reais, de um processo real. Aí, professor, você vai disponibilizar esses autos? Não, não vou. Professor, por quê? Porque quando eu, se comparando com a medicina, a gente está aqui estudando um cláudio clínico, um caso clínico, e o médico, ele não distribui o prontuário do paciente para os alunos, e muito menos grava a aula com esse prontuário. Isso, professor, você está gravando. Pois é, ontem eu dei aula de processo penal 1, e eu fiz mais ou menos a mesma coisa, mostrando esses autos do processo, só que eu não gravei exatamente pela intimidade da pessoa. Professor, mas o processo não é público? Sim, o processo é público. Mas para você ter acesso aos autos do processo, das duas uma. Ou você vai até a vara e se cadastra para receber a senha daquele processo, e aí tudo que você fizer naquele processo, se você baixar, vai estar lá a senha cadastrada ao seu nome. Ou você é advogado e tem certificado digital, que é a sua assinatura digital. Então, o que você fizer no processo, vai estar lá registrado. Então, o processo é público, mas ele não é tão público, público assim, que eu quero agora acessar qualquer processo, eu posso. Não é bem assim. E, de todo modo, eu poderia gravar essa aula e mostrar mesmo os autos do inquérito, mesmo com o nome do condenado, porque ele já foi condenado, né? Esse processo já foi julgado até a apelação, então o cara já perdeu a presunção de inocência. Então, eu já poderia divulgar o nome dele, não tem um problema. Até porque não está mais na fase de inquérito policial, que é a fase sigilosa. Mas, assim, turma, eu penso que um processo, ele não fala de um cara que é um criminoso, que é um condenado. Eu não tenho essa visão tão punitiva do direito, não. Até porque o objetivo do direito penal, principalmente do processo penal, é resocializar o preso. Então, se eu trato o cara como um condenado, bandido, vou expor o nome dele, eu estou indo de encontro aos meus princípios. Porque, se a execução penal tem como princípio constitucional a resocialização, ou seja, ajudar o cara a se reintegrar na sociedade, eu vou ficar tratando ele aqui para os meus alunos como se fosse qualquer tipo de criminoso, que não merece perdão na sociedade? Eu acho isso um pensamento muito reduzido. E também eu penso que, por trás desse cara que cometeu um crime, muito embora, vamos supor, que nem ele mesmo queira resocializar, eu penso que ele tem uma mãe, que ele tem um pai, que ele tem filho, que ele tem esposa. A esposa aqui, ela está, aspas, é suspeita que está envolvida no caso, que aí eu vou já falar para vocês. E aí, eu não gravei na aula passada de processo penal 1, porque eu achei que ela expôs demais a intimidade do cara e de encontrar os meus princípios. Mas aí, o que é que eu fiz agora? Eu peguei o processo, que ele é bem grande, e eu fui cobrindo, principalmente, parte do nome do indiciado, do acusado, que hoje foi condenado, e fui também cobrindo parte do nome das vítimas. Não cobrir as testemunhas, porque as testemunhas são policiais e militares, e porque não precisa, mas assim, eu acho que eu quis preservar, na medida do possível, o nome do indiciado, o nome do acusado, do condenado, e também o nome das vítimas. Pode ser que eu tenha esquecido um ou outro aqui, mas não foi a ideia. A ideia foi exatamente eu conseguir preservar a intimidade dele. Como eu disse, eu não tenho a obrigação de fazer isso, mas eu acho legal, e acho legal passar isso como exemplo para vocês. Então, a aula de hoje, eu vou revisar um pouco o processo penal 1, na prática, e vou falar para vocês, já desenhar o procedimento, e vou mostrar para vocês o que é que corresponde cada peça processual. O que é mais legal é que você vai conseguir ver como acontece na realidade. Porque um processo penal, principalmente o dois de vocês, que é o processo em si, o 1 foi mais atos investigatórios, prisões, Para resumir bem, processo penal 1 é a fase pré-processual. Processo penal 2 é a fase processual. Se você fizer processo civil, processo penal, processo condicional, e o professor não abrir um processo para você, você não vai ter noção da metade das coisas que acontecem dentro do processo. Porque eu vou passar o semestre com vocês, eu estou olhando para cá, porque é meu quadro, tá? Esse aqui é o quadro que eu vou usar daqui a pouco, vocês vão ver. Eu vou passar o semestre desenhando um negócio bem bonitinho para vocês, um fluxograma. Mas se você não ver um processo penal, um processo na prática, você não vai saber metade, metade, metade das coisas que acontecem na secretaria. Os ofícios que tem que mandar, os documentos, a formalização, o laudo pericial, você não vai conseguir enxergar. Então o objetivo dessa aula, da próxima, e talvez até daqui a três, daqui a três aulas, é explicar toda a fase pré-processual e a fase processual com base em processos na prática. Então eu quero que vocês vejam. Mas como eu disse, eu não vou disponibilizar esse processo para vocês, vocês sabem que eu disponibilizo tudo que eu posso, mas essa parte eu acho que é como o médico dar um prontuário clínico de um paciente. E um processo é muito mais que um processo, um processo trata de uma vida. Fechou? Meu amigo Vitor está aí com a câmera ligada, show de bola, está enrolado aí com o fio, vai dar certo. Aí, turma, antes da gente começar a nossa aula mesmo, eu queria discutir um pouquinho sobre a atividade 1, tá? É de vocês. Como eu falei para vocês, toda quinta-feira vocês vão ter uma atividade para entregar, são quatro por AVs. Essas atividades compõem a nota da AV, então não é ponto extra. Muito embora, se você perder uma atividade, não é o fim do mundo, porque AV1 e AV2 e AV3 vão até 11 pontos. Então, perder a atividade 1, professor, não é o fim do mundo, porque você ainda consegue tirar 10. O fato é que, turma, essa atividade, ela sempre vai ser passada nas quintas-feiras, então hoje eu já passo uma atividade nova para vocês, e aí você entrega até a outra quarta-feira, você tem tempo demais para entregar essa atividade. O que eu queria muito é que vocês, a universidade, eu me sinto muito mais como um educador do que como um dador de aula. A aula faz parte do processo de ensino-aprendizado, eu tenho que dar aula, eu tenho que passar conteúdo, mas eu acho que eu sempre converso muito com aluno para ver como ele se torna mais vitorioso, como ele consegue ser melhor no dia a dia dele, certo? Eu tenho seis turmas, e das seis turmas, então somente um aluno, que também não sei se foi dessa turma, se não foi, também não sei se ele é homem, se ele é mulher, mas então somente um aluno, meia-noite e dez, meia-noite e cinco, me manda um e-mail, e como eu estava pilhado, né, porque eu tinha comido muito, como eu conversei com vocês, eu fui dormir, sei lá, acho que umas quatro horas da manhã, aí ele me mandou uma mensagem, me mandou um torpedro, dizendo que não conseguiu enviar, porque o AVA estava com defeito. E aí, pedindo para postergar o prazo, né? Assim, turma, enquanto aluno do direito, eu acho deselegante você pedir pós-tergação de prazo ou qualquer outra coisa, porque o que vem a acontecer é mais culpa sua. A gente tem mania de colocar a culpa no cosmos, no universo, na internet, no meu computador, mas na realidade é culpa nossa. Professor, mas eu me matriculei agora. Culpa sua. Então, na prática, na prática, turma, nenhum juiz, nenhum, vai pós-tergar o prazo, porque sua internet estava com problema. E, ah, professor, mas o AVA é muito novo, eu não sei mexer no AVA. Galera, eu tenho que mexer em cinco sistemas, eu não tive treinamento para nenhum. Para não dizer que eu não tive treinamento para nenhum, eu tive treinamento para um, que é o SAGE, e que quando no treinamento o cara foi explicar, ele disse assim, galera, esse é o SAGE, não tem mandado no fluxo, então eu não consigo explicar para vocês as coisas. Eu sou estudante da UES, e lá a gente usa o AVA de vocês, que é o Moodle, né, que eu já expliquei que é uma plataforma que universidades todas usam, e eu vou dizer como é que foi eles treinando a gente para acessar no AVA, tá? Pessoal, bom dia, meu nome é professor Fulaninho, não tem computador aqui, então vou ensinar vocês a acessarem, juro por Deus, vou ensinar vocês a acessarem o AVA. Faça o seguinte, imaginem o site da UES, no canto superior direito, tem um botão X, aí você aperta, aí vai aparecer no ponto, galera, foi com base na imaginação. Então, assim, juiz, ele deve ter treinamento? Deve, mas será que um juiz, um promotor, para mexer em processos, tem um treinamento mesmo, assim, pesado, que ensine não, é na prática mesmo. Então, assim, essas superações que a gente tem que ter, são superações diárias, superação de respeitar o prazo, superação de saber mexer no sistema, superação de antever alguma coisa. Então, vocês tiveram uma semana para entregar, e aí você deixa nos últimos 20 minutos para entregar, vem a Lady Murphy. E a Lady Murphy vai dizer que o imprevisto, o improvável vai acontecer. Então, para que que você vai deixar para a última hora? Está entendendo? E assim, junto a isso, o e-mail que esse aluno ou aluna me mandou, ele é um e-mail, turma, que, cuidado, quando vocês forem escrever, porque eu já conheci com vocês que essa história de que o advogado é aquele que briga, está errado. O advogado é aquele que entra em acordo, é aquele que tem empatia, inteligência emocional, para ouvir grito e ficar na boa, é aquele que não arruma mais confusão. Esse negócio de dizer, ai, tu briga com todo mundo, vai ser advogado, isso é a maior besteira que alguém pode dizer. Mas o fato, assim, na minha opinião, mas o fato é que o direito, ele exige certa formalidade. Hoje, na minha turma de filosofia, que são alunos do primeiro semestre, eu chamei um ex-aluno meu, que foi meu aluno de processo penal 1, com certeza já ouviu falar dele, que hoje é um amigo pessoal, o nome dele é José Vitor, e o Vitor, o Vitinho, ele veio de Sobral para estudar em Fortaleza, então, assim como milhões ou milhares de pessoas, teve que sair do interior e superar, né, você não estar em casa para estudar. No começo da faculdade, sofreu um pouco de ansiedade, era muita prova, era muita coisa para fazer, só que cedo ele despertou as oportunidades que a Unifo tinha. Então, ele começou a estagiar, foi monitor, aí eu abri um edital para ser bolsista, para o meu grupo de pesquisa, né, que por enquanto não está aceitando ninguém, mas para ele entrar no meu grupo de pesquisa, aí eu concorri à bolsa de pesquisa na Capes, ganhei, eu o selecionei, eu o escolhi, de tão bom que ele era, para ser meu bolsista, então ele passou mais de um ano ganhando bolsa da Capes, e aí ele foi um dos alunos do professor Mário Parente, não sei se vocês já tiveram aula, ou já ouviram falar do professor Mário Parente, acredito que sim, eu rezo todos os dias da minha vida para terem professores e desembargadores iguais ao professor Mário Parente, ele principalmente como desembargador, ele é um exemplo de ser humano, de integridade, ele é um exemplo de celeridade, então quando ele entrou, quando ele virou, ele foi promovido, né, de juiz a desembargador, e um tempo depois, hoje, atualmente, há dois anos atrás, já começou, quase dois anos atrás, ele virou o diretor, o desembargador diretor da primeira Câmara Criminal, eu vim falando dela para vocês, e aí o desembargador, o Vitor, ele foi aluno do Mário Parente, e o Vitor, a forma como ele se portava, a forma como ele falava com o professor, a forma como ele era sido, era interessado, não só me conquistou, que aí não é à toa que ele foi meu bolsista, a professora Liliane, a qual ele foi monitor, e outros professores, que o Mário Parente, quando o Vitor se formou, com 23 anos, disse assim, Vitor, eu quero te convidar, para ser coordenador da primeira Câmara Criminal, cargo que ele está até hoje, e cargo que eu acho que dificilmente ele vai sair, de tão bom que o trabalho dele é feito, e eu falo isso, só para a gente ter cuidado, que desde, tudo que a gente faz aqui, a gente está sendo analisado, vocês estão me analisando o tempo todo, eu estou analisando vocês o tempo todo, então, até o que você não faz é analisado, você está analisando seu pai, seu pai está me analisando, você está analisando o seu namorado, sua namorada, e todo mundo está se julgando o tempo todo, então, tudo que a gente faz, ou deixa de fazer, isso repercute de maneira positiva, ou negativa, na nossa vida, e aí, eu estou falando isso, até para vocês entenderem, que uma das nossas ferramentas, e daí, porque eu passo essas atividades, é a escrita, e como a gente precisa escrever, lembrem que papel não tem som, por isso que não tem entonação, por isso que surgem tantas brigas no WhatsApp, que às vezes você fala de boa uma coisa, a pessoa que leu, ela recebe da maneira como ela quer receber, caramba, como é que ele foi tão estúpido, só que para você, você falou de boa, e para a pessoa, não, você está sendo estúpido, e aí, o direito, ele, principalmente, pessoal, quando vocês forem, forem lidar, com pessoas que são mais antigas no direito, é culto, é festejado, é necessário, a formalidade, gostemos ou não gostemos, você tem que fazer na sua petição, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, blá blá blá, poucos são juízes que não querem isso, então, essa formalidade, você se chamar de doutor, de professor, de não sei o que, ela tem que existir, então, esse e-mail, e esse torpedo, começa logo assim, Sidney, vírgula, estou há 20 minutos, tentando mostrar, não consegui, quero mais prazo, não sei o que, pode ser até, que o aluno, não tenha escrito dessa forma, mas é a forma, como eu interpretei, imagina que ele estava estressado, imagina que ele estava doido, que a internet estava dando problema, blá blá, mas a gente tem que ter, uma certa formalidade, aí como é que eu devolvi, boa noite, tudo bem, espero que tudo bem, a gente vai se falar em sala, está dando para entender, pessoal, então, por mais que, bom dia, ou então, tudo bem, seja chato, a gente quer muito rápido, essa nossa geração, principalmente a de vocês, quer muita informação, é uma formalidade que é necessária, você chamar alguém de doutor, de excelentista, é uma formalidade que é necessária, professor, você está tão sentido, porque ele não chamou de professor, não pessoal, aí menos, até porque, eu não sou tão mais velho que vocês assim, mas, não estou sentido só, estou dando essa dica, para que vocês, enquanto estudantes de direito, galguem uma carreira profissional, brilhante, como a do Vitor, e aí, um dia que eu tiver mais tempo, eu gravei nessa fala dele, eu passo para vocês, ele falando da experiência dele, que ele um dia já teve aí do outro lado, sendo aluno da Unifor, e hoje ele tem uma carreira, muito novo, já conquistou coisas, que tem gente ainda, de 30, 40 anos, que não conquistou, então, assim, eu vejo muito potencial, nos alunos, principalmente os alunos, que foram meus alunos, no semestre passado, estou vendo aqui, o Júnior, a Fabiana, o grande Vitor, e vejo muito potencial, acredito em Janete, eu não vou nominar a Thalita, aí aparecendo, vejo muito potencial em vocês, e vocês são do tamanho, que vocês acreditam que são, então, se vocês dizem, poxa, eu não vou passar no concurso, você não vai passar no concurso, nem você acredita, enfim, sem querer ser o tiozão, né, de passar a lição de moral, juro por Deus, como tudo isso, é só para você, é, é só para você poder refletir, e ver que, realmente, prazo, prazo, é sagrado para o direito, e para eu concluir, e aí, se alguém quiser falar alguma coisa, eu vi até que escrevendo aqui no chat, eu vou já ler, mas assim, segunda-feira, um professor meu, né, da UES, ele não quis dar aula, e por quê? Porque eu não sei, eu sei que ele pegou e passou um documentário, pessoal, hoje não tem aula, vão assistir aí o documentário, aí esse documentário, que tinha uma hora e meia, ele ainda passou um texto, de trinta e poucas páginas, para a gente ler, e isso foi na segunda, à tarde, na quarta, à tarde, ele disse assim, ó, a entrega do trabalho, que são seis laudas, é até quarta-tarde, três e meia, eu não adigo, e o mesmo sistema, que a gente usa aqui no Ava, que é o Moodle, é o mesmo que eu uso na UES, que é o mesmo que a gente usa lá, ou seja, a mesma coisa que vocês passaram, eu passei, só que a diferença é, eu pedi para vocês escreveram uma lauda e meia, durante uma semana, ele pediu para a gente ver um documentário, que ele não explicou, um texto, que ele não explicou, e eu tive seis páginas para fazer, em menos de dois dias, está entendendo, turma? Então, assim, não quero me botar pelo maior, ah, o gostosão, não, só acho que eu acabo, consegui muita coisa muito cedo, e acabo fazendo muita coisa, eu sou oficial de justiça, eu recebo quase 200 mandados por dia, por dia não, desculpa, por mês, eu tenho prazo para cumprir, nunca recebi uma cobrança do tribunal, porque se a gente passa esse prazo, vem uma cobrança imediata, nunca recebi uma cobrança, até já recebi, mas recebi cobranças de, que mandados que já tinham sido devolvidos, e a Vara não viu. E, aí, além disso, eu trabalho na Unifor, trabalho também em outra instituição, dou aula para a Cusim, muito embora, estou parado, e também, sou aluno, que já estou me formando, e aí eu vejo, poxa, aí o aluno vem para mim, para pedir postergação de prazo, um aluno de direito, é um pouco deselegante, mas, vocês que sabem, eu sou professor de vocês, a mim, vocês têm que se reportar mesmo, e fiquem sempre à vontade, todos vocês têm meu número, estou aí no grupo do WhatsApp, então, fiquem sempre à vontade, isso mesmo é só porque eu quero o bem de vocês, juro por Deus. E é isso, turma, aí sim, aí para esse aluno, que perdeu, esse prazo, tal, a depender, a depender da situação, e como eu disse, pessoal, eu estou falando esse discurso, para vocês eu demorei um pouco mais, porque, eu acho que o pessoal dos primeiros semestres, que foram minhas aulas de hoje de manhã, eu não posso ir tão a fundo assim, cair na real, mas eu falei também para eles sobre isso, mas para vocês, eu estou falando um pouco mais, porque eles já passaram da metade do curso, então, está na hora de se tocar, que a realidade está aí, e que todo dia a gente tem que matar um leão mesmo. E aí, para esse aluno, ou essa aluna, que também eu não sei se é dessa turma ou não, enfim, que eu tenho outras também, talvez eu venha a prorrogar o prazo, mas não somente por questões de matrícula, que ainda está rolando, muito embora eu ache que ninguém mais vai entrar aqui, já que já passou o número máximo, mas, talvez, fez, eu prorrogue. Então, quem não fez, deixa a atividadezinha feita, que se eu prorrogar, você já, ah, prorrogou, eu aviso a vocês, você já posta lá imediato. Fechou? Alguém quer comentar, turma, alguma coisa, para não ficar, as coisas, se alguém quiser comentar, fiquem à vontade. Ninguém quer comentar, vixi, marinho, tiozão brigou com vocês, vai dar certo. Vamos lá, o Júnior, são processos em segredo de justiça, somente as partes podem ter acesso a eles. No caso criminal, Júnior, não é que são processos em segredo de justiça, são públicos. Não é à toa que, lembra que a gente conversou no processo penal 1, sobre o sistema inquisitivo, onde é sigiloso, e o sistema acusatório, onde é público? Então, o processo, ele é público. Você pode chegar na vara criminal e pedir a senha de um processo, mas você vai ser cadastrado lá, e aquela senha que você pegar, ela vai ser vinculada a você. Então, tudo que você fazer, baixar um processo, alguma coisa, vai ser vinculado a você. Por isso que, assim, é público, mas tem uma certa segurança, né? Não podemos ouvidar, pronto, aí o Júnior, deixa eu ver aqui, o Júnior comentou de novo, pensamento corretíssimo, apesar da pessoa ter sido condenada, não podemos ouvidar, não podemos esquecer, da dignidade da pessoa humana, e dos princípios da Constituição, sabe, turma? Assim, você gostando ou não gostando, de que a Constituição dá muito direito ao preso, principalmente que a gente vai, que vocês estudarem os princípios, lembra? Unidade 2, processo penal 1, aquela ruma de princípio que a gente estudou, galera, eu falei em processo penal 1, pra que que serve o processo penal? O processo penal, ele serve para aplicar como instrumento, para aplicar o direito material, então vem o código penal, vem o direito material, dizendo, homicídio, matar alguém, pena, recusão 6 a 20 anos, então o direito material, tá dizendo que quem matar alguém, vai ter uma pena, vai ser aplicada a ele, uma pena de recusão de 6 a 20 anos, como é que eu aplico esse direito material? Eu preciso do quê? Do direito processual, do direito processual, e mais que nunca vocês vão perceber nessa matéria, ele é uma concatenação de atos processuais, exatamente pra assegurar todos aqueles princípios que a gente estudou na unidade 2, no semestre passado, princípio da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana, princípio da razoável duração do processo, princípio da intranscendentalidade da pena, princípio do contraditório, da autodefesa, do juiz natural, do promotor natural, então todas essas garantias constitucionais, elas são garantidas, pelo processo penal, pra ao final, o juiz dar uma sentença, dizendo se o crime aconteceu ou não, e dizendo se o cara é culpado ou inocente, ou ainda se o crime prescrever, mas isso é outra história, a gente vai chegar lá no futuro. Então, o processo penal, ele é esse passo a passo, para garantir direitos ao acusado, e você gostando ou não, dizendo, ah, o Brasil protege muito bandido, com certeza quem tem esse discurso, é uma pessoa que nunca teve problema, ou nunca achou que poderia ter problema com processo penal, e todo mundo pode ter problema com processo penal. Quem nunca aí, por exemplo, baixou música, na internet, quem nunca aí compartilhou livro em PDF, por exemplo, são crimes, pessoal, tem aquela que não são crimes. E mesmo você, que acha que é íntegro, eu não sei se foi nessa turma, ou foi na outra que eu falei, é um defensor público, que é um cara íntegro, honesto, benquisto, na categoria toda, foi para uma festa, bebeu, dirigiu, quem nunca fez isso, eu não, enfim, eu não vou deixar gravado, dentro do que eu fiz, porque eu não fiz, mas, o cara bebeu, dirigiu, bateu num carro, saiu embriagado, querendo dar carteirada, e o policial, foi e filmou. Rapaz, o que esse pobre defensor respondeu, assim, está respondendo processo, e sofreu, ele, que provavelmente nunca se imaginou, na posição de réu, hoje, pode estar na posição de réu, exatamente por uma questão, temos agora, um desembargador, né, do Rio, aquele que não usou máscara, que provavelmente nunca se imaginou, está na posição de réu, hoje, ele não está na posição de réu, mas ele cometeu alguns crimes, inclusive, o crime de abuso de autoridade, mas ele já foi afastado pelo CNJ, então, às vezes, a gente acha o processo penal, muito distante da gente, porque o processo penal, é coisa de pobre, coisa de, coisa de pobre, e coisa de quem é criminoso, mas a gente nunca sabe, quando isso pode acontecer, com a gente também, então, como nós somos do direito, gostando ou não, dos princípios constitucionais, a gente tem que tentar, respeitar e aplicar, o máximo possível, na prática, então, quando o Júnior coloca, é, a gente não pode, ouvir da pessoa humana, exatamente, se a constituição diz, que a execução penal, é para, resocializar o preso, enquanto jurista, você tem que defender isso, tem que defender, o que a constituição diz, para trazer justiça, no caso concreto, aí, aí, o Júnior falou, a pessoa que não, que não acreditou na lei de Murphy, pessoal, a lei de Murphy, é uma das vezes mais certas possíveis, deixou para a última hora, o impossível acontece, é impressionante, aí, o Vitor falou, concordo, a Janete Verdade, o Vitor, como está funcionando, o trabalho dos oficiais de justiça, nesse período de quarentena, para a realização de citação, e demandas no geral, eu passei, eu não passei para vocês não, mas, a fase 4 e 5, de retomada, foi adiada, posso passar aqui agora, no grupo, cadê meu celular, meu Deus, a fase 4 e 5, do TJ, ela foi retomada, foi adiada, foi para janeiro, os oficiais de justiça, desde julho, desde julho, final de julho, eles já estão com autorização, para cumprir mandados presenciais, então, a grande maioria dos oficiais de justiça, estão cumprindo presencialmente, os mandados, quem é de risco, pronto, acabei de passar para o grupo, quem é de risco, como eu, eu não posso, ainda não tenho autorização, para ir presencial, muito embora, eu estou querendo ir, porque está complicado, no final, Vitor, para responder a tua pergunta, cara, eu, e eu acho que muitos que estão, tem alguém com o microfone ligado, está incomodando, eu, e muitos outros oficiais, eu acho que a gente está, num trabalho de detetive, como nunca antes, então, cara, eu procuro o telefone da parte, procuro o telefone do advogado, procuro o telefone da testemunha, procuro, eu entro, tem um sistema aqui, que eu consiga acessar o CPF da pessoa, e ver a questão dos números, turma, por favor, quer alguém desligar o microfone? Eu acho que não tem ninguém, com o microfone ligado, vixi, sei não, o que é então? Sim, então, aí a gente está feito doido, para tu ter noção, Vitor, uma das intimações, que eu tentei fazer, e assim, eu vou dar um depoimento meu, como oficial, eu até falei isso, na processo penal 1, a Jeanette até me ouviu, turma, eu prefiro muito mais intimar, ou citar alguém, de um processo que a defensoria pública entrou, do que de um advogado particular, e na grande maioria das vezes, as pessoas contratam advogado particular, para o processo andar mais rápido, mas se o cara não tem prática, se o cara não tem formação, ele vai atrasar mais ainda o processo do cliente dele, eu vou dizer porquê, você vê as petições da defensoria pública, ou mesmo o Ministério Público, a denúncia que eu vou mostrar para vocês nesse processo, você percebe, vocês estão ouvindo esse barulhinho, ou sou só eu? Está um barulhinho como se estivesse aberto? Então não, sou só eu, deixa eu ver aqui se vocês estão ouvindo, estou ouvindo, eu estou ouvindo um barulhinho chato, 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 sim, aí o que acontece, aí a denúncia do MP, e as petições da defensoria, tem tudo da pessoa, tem o nome dela, o nome do pai, o nome da mãe, tem o RG, tem o CPF, tem o telefone, tem tudo, é impressionante, e às vezes a gente acha, para que eu vou botar RG, para que eu vou botar CPF, é muito importante para o oficial justiça, para que eu vou botar CEP, o oficial justiça, você só entra em competição, se o CEP da pessoa estiver correto, se não estiver, é rejeitado imediatamente, em outras palavras, aí o advogado vai, eu vejo, pessoal, canso de ver, é peças de advogado, que não tem nenhum timbre do advogado, ou seja, não tem o telefone nem do advogado, nem e-mail do advogado, que é um absurdo, a gente em plena era, da tecnologia da informação, o advogado não colocar, o telefone dele, aí eu vou no Google, e tento o telefone do cara, e não consigo, aí eu vou, sabe o que eu faço, um dia desses, eu entrei no Instagram, procurei o nome, o cara advogado, e consegui, oi, bom dia, o senhor é fulano de tal, o advogado, aí o cara respondeu, pronto, eu estou precisando do telefone, dos seus dois clientes, ah, não, eles me pagaram, entre com a petição, não sei mais não, o telefone dele, o cara na petição, não colocou nem o telefone dele, advogado, nem o e-mail dele, advogado, não colocou nem o telefone do cliente, e tem a responsabilidade, de me dizer, de que pegou o dinheiro das pessoas, e não tem mais o dinheiro delas, e não tem mais nem o telefone, nem contato delas, então assim, acima de tudo, a gente tem que aderir a advocacia, ou qualquer outra profissão da gente, com a ética, e assim, 90% das petições, que eu pego, de advogados particulares, não tem o contato das pessoas, galera, coloque em tudo, sabe por quê? Porque se eu não acho o teu cliente, eu faço uma certidão devolvendo, aí nisso tu já perdeu aí 15 dias, 30 dias, quando a vara vai ver a minha certidão, ela vai te intimar, e tu já perde mais 30 dias, daqui que tu vá ser intimado, pra poder apresentar, uma coisa que tu já podia ter colocado na inicial, tu perdeu aí, seis meses, quatro, quatro, seis meses, brincando, por um erro teu, que tu não colocou o telefone do teu cliente, entenderam? Então assim, tá sendo complicado, Vitor, tá sendo muito difícil, mas eu até combinei com o pessoal da Coman, que eu ia voltar a cumprir mandado, com mandado eu tô cumprindo, né? Uma coisa que eu resolvi rapidamente, eu tô demorando dois dias, faço um dia pra resolver dois mandados, então assim, tá complicado, por isso que eu acho que eu vou voltar pras ruas em breve. Pois é, aí tá assim, mas a galera, a grande maioria tá cumprindo. Aí o Gabriel, tranquilo, professor, o Davi, professor, você quer atrapalhar, mas você sabe de algo da prova de estágio, que ia ter do MP? Pois é, por hora tá, 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 suspenso, mas vocês viram que eu mandei no grupo, né, turma, que o TJ, ele subiu, né, do 27º, a gente brigava com o Piauí, pra ser a justiça mais morosa, mais congestionada, e agora a gente tá em 18º, em termos de produtividade, é muito bom. E muito foi por conta dos estagiários, tanto de graduação, como de pós-graduação, sem tirar o mérito de juízes, embargadores, oficiais de justiça, analistas, enfim, todo mundo que tá envolvido, mas, sem dúvida nenhuma, esses estagiários, principalmente do núcleo de produtividade, que foi uma criação do atual desembargador, presidente, que é o Dr. Washington, que eu sempre falo muito bem dele aqui, mostrou pros outros poderes, como é importante ter estagiários. Então, acredito que vai ter em breve, só não sei como é que eles vão fazer nessa época de pandemia, né, então, enfim. A Gabriel, verdade, tô curioso também. A Bia, professor, no trabalho, eu fiquei um pouco receosa, sobre a minha opinião, sobre a minha opinião do CPP, sobre certas temáticas, não tenho opinião completamente formada. Bia, exatamente, pra tu escrever, pra tu desenvolver ainda mais a tua opinião, e a gente não é obrigado a seguir nossa opinião, todo dia não, todo dia a gente tá mudando. Então, hoje que eu penso uma coisa, amanhã tu pode pensar outra. Tranquilo? Aí, o Victor, mas aquele douto desembargador ali, teve garantismo até demais, teve mesmo, 42 pades, né, que ele teve, nada aconteceu. Aí, tô ouvindo nada, não, ainda não anotei, aí o Júnior. Nas várias cíveis, os mandados estão sendo cumpridos por e-mail, e os juízes estão pedindo o número de telefone das partes. É assim, como é que tá acontecendo, tá? Alguns juízes estão fazendo audiência presencial, outros juízes estão fazendo por videoconferência. Aí, quando o oficial de justiça faz a citação, a intimação, ele entrega pra parte, o mandado, que tem o link de onde vai acontecer a audiência, como esse link aqui do Meet, só que é pelo sistema WebEx, que é um sistema do CNJ. E também ele entrega o e-mail da Vara e da defensoria pública, pra parte, se quiser entrar em contato com a Vara. Além disso, a gente tá pegando o telefone da pessoa e o e-mail, e tá certificando no mandado, pra no dia da audiência, a Vara entrar em contato, e mandar pelo WhatsApp, ou mesmo pelo e-mail, o link desse WebEx, que é onde vai ter a audiência. Tá acontecendo muito assim. deixa eu ver se eu tenho um aqui, eu acabei de jogar fora algumas texturas, já mostro pra vocês, pronto. Tá aqui alguns mandados, que eu tava imprimindo, eu não sei se vai ter, aqui não tá coloridinho, eu vou mostrar uma pra vocês, um que tem um link direitinho. Aí eu mostro pra vocês, que aí tem um link, mas assim, a pessoa vai ter que copiar, é meio chato, né? Aí, a Raíssa aqui, tá um barulhinho enchiado, pois é, Raíssa, eu tô ouvindo esse mesmo barulhinho, então, saco. aqui tá sem barulho, a Paloma, não, tô sem fone, normal aqui, Paloma ouvindo. Juliana, sim, professor, evita o retrabalho. É, exatamente. Fabiana, sorvete, mas o Gabriel, professor, o senhor pode repetir? Deu uma travada aqui. Gabriel, exatamente o que eu repito, cara? Tudo não dá não. Aí, a Paloma, deixa eu ver se é tua pergunta. O Gabriel perguntou. Gabriel, ah, tá, como eu tô cumprindo, né? Cara, a gente tá cumprindo muito por telefone, manda o mandado por e-mail. É muito dessa forma, mas você tem autorização pra ir até lá. A dúvida sobre o trabalho. Não, aí, a dúvida sobre o trabalho, cara, é em relação a que você pode mudar a sua opinião. Eu não vou interferir na sua opinião. Você pode dizer que o juiz das garantias é perfeito, como pode dizer que ele é horrível. Isso é a sua opinião, não tem o menor problema. E a Paloma disse, eu achei bastante interessante a relação. Galera, essa pandemia, tira na questão de desemprego, de morte, de doente, mas ela foi muito bom pro judiciário e pra muita gente, assim, tirando toda essa parte, obviamente, pelo amor de Deus, sem, 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 sem deixar de ter empatia com todo o sofrimento, morte e fome de todo mundo. do Deus me livre. Mas, assim, pro judiciário, aumentou consideravelmente a turma recursal, que julgava, acho que, a turma recursal tá julgando hoje 400 processos por dia. Pô, 400 processos por dia. Turma recursal nos juizados especiais, né, vocês sabem. Antigamente, eu acho que não chegavam nem a 70. Oxi, agora são 400 por dia. Então, o TJ, o salto que ele deu, então, foi muito bom essas audiências virtuais. Às vezes, o galera fica, ah, servidor quer ficar em casa, não sei o que, galera. Como hoje é tudo automatizado, tanto é que o sistema que a gente mais mexe é o SAG, sistema de automação judicial, tudo é com prazo, tudo tá registrado. Então, assim, não tem esse negócio, ah, o servidor tá lá, deitado na cama, não tem, porque, tá bom, tá deitado na cama, mas o prazo tá passando. Chegou o prazo, tu recebeu a notificação pra tu cumprir. Não cumpriu, vai ter PAD, né, que é processo administrativo disciplinar. Aí o Gabriel, adulto sobre trabalho, sobre opinião de qualquer, não tem problema. É se tu não é mais tarde mesmo. Show, show, show. Bora começar? Eu passei já quase uma hora aqui conversando com vocês, mas eu acho que são coisas interessantes, tá? A atividade 2, eu acho que eu ainda nem pensei o que é que vai ser, turma, mas eu penso já já e explico pra vocês no grupo, beleza? Vamos lá. É, a atividade 2 vai ter que ser hoje. Beleza. Turma, eu vou compartilhar minha tela, tá? Eu vou mostrar pra vocês um... um mandado... Ai, já viu isso. Peraí que eu compartilhei errado. Vou mostrar pra vocês um mandado pra vocês verem como é que ele tá saindo, tá? Oi, Jesus. E aí eu vou mostrar pra vocês essa denúncia e explicar na prática o que é que vai acontecer. Deixa eu pegar aqui um mandado que eu mandei pro WhatsApp só pra vocês verem, rapidinho. Aí o bom é que o povo fica com o meu número, né? Aí o povo quer que eu tire dúvida jurídica e eu acho tão engraçado porque eu não posso tirar dúvida jurídica, né? O povo quer que eu indique advogado, eu também não posso fazer isso. Eu acho muito engraçado, galera, o que tá acontecendo. Aí teve uma mulher que me perguntou uma coisa que eu não podia responder porque só advogado poderia responder, certo? E aí ela olhou assim e ela provavelmente disse assim vixe, você não sabe de nada. Aí ela disse assim ah, você não sabe, né? Então, tá bom. Você só devia dizer que você não sabe. Eu só acredito. Rapaz, eu estudo direito sempre parado, 13 anos, não sei quanto tempo eu estudo direito, sou pós-doutor direito e a galera vai dizer que eu não sei uma coisa que era bem simples, mas é porque eu tenho que ter muito cuidado. Ó, pra vocês verem, ó. Essa aqui, deixa eu só mostrar aqui, ó. Pronto, essa aqui é uma pessoa que eu intimei ontem, ó. Esse caso aqui foi super curioso. Eu tava atrás de citar essa pessoa há muito, 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 muito tempo. Eu já tinha pedido até com os colegas eles na casa dela porque eu já tinha procurado o que você imaginar e eu não conseguia achar de jeito nenhum. Aí, eu lembrei que eu tinha feito a intimação de uma pessoa na rua dessa mulher. Só que, tipo, a intimação que eu fiz foi no número 100 e na casa dessa mulher o número era 600, ou seja, era longe. Principalmente que é favelinha, né? Então é tudo muito casinha um do lado do outro. Aí eu sei que eu perguntei no WhatsApp pra essa moça que eu tinha feito a intimação. Oi, você conhece a fulaninha? A mãe dela ela é assincraninha, ela mora na sua rua número tal. Aí a mulher não falou nada, né? Poxa vida, já olhei pra ela. Eu sei que quando eu vi essa pessoa que eu tava procurando entrou em contato comigo. Aí tá aqui, ó, boa tarde, sua mãe da fulaninha que é que eu tava procurando. Que no caso eu tava procurando uma menoa então eu tinha que falar com a mãe dela mesmo. E aí ela disse, não, é porque uma moça que eu nem conheço veio aqui em casa. Ou seja, a moça que eu tinha intimado foi até a casa dela pra dizer que eu tava procurando. E aí eu consegui fazer a intimação. Aí eu ligo pra ela, eu explico a diligência e eu mando o mandado. Aí tá aqui o mandado. Isso aqui é um mandado super simples pra ela comparecer à audiência. Nesse caso, turma, a audiência vai ser de 8 de setembro, 11h30, e vai ser uma audiência presencial. A juíza quis fazer presencial. Mas, se você ver como tá saindo hoje, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, se você ver como é que tá saindo hoje, pronto, ele tá saindo com o, tá saindo com o, com o link da audiência, deixa eu mostrar aqui, esse mandado aqui. Então tá saindo com o link da audiência, carta precatória, aí é uma audiência, por ordem do juiz da terceira vara cível, intime a testemunha fulaninho, no endereço consignado para comparecer à audiência de instrução, designada para o dia 2 de setembro, 9h, vai ser realizada na sala de audiência virtual, que é o WebEx que eu falei, aí tá aqui o link. Aí, como, quando eu devolvo, eu coloco o telefone dele, o e-mail dele, se ele estiver, aí a vara manda pro WhatsApp desse senhor esse link. Aí ele clica um pouco antes, né, da audiência e vai ter a audiência virtual com o juiz. Então, enquanto uma vara tá fazendo presencial, a outra, e a grande maioria, tá preferindo fazer online. Deu pra entender, pessoal, tudo como é que tá acontecendo aqui? Sim? Opa, deixa eu ver aqui, cadê vocês? Ó, tá aqui. Pronto, deu pra entender? É, entenderam, né? Show. E aí, turma, eu queria explicar pra vocês sobre o processo penal na prática. Como é que acontece? Como é essa prática aí do processo penal, tá? Em processo penal 1, vocês viram a fase pré-processual. E em processo penal 2, vocês vão ver comigo a fase processual. O que é que vocês viram em processo penal 1? Além de ver, turma, a questão do, além de ver a questão do que é processo penal, conceitos, objetivos, a finalidade, o que é persecução penal, o que é pretensão punitiva, o que é sistema acusatório, sistema inquisitivo, que isso tudo a gente estudou na unidade 1, a gente tentava presenciar naquela sala lotada, lembra? Um pouquinho quente, que eu morro de saudade, eu vivo postando a foto da gente, o Vitor toda vida comenta o Vitor Coelho. E aí, turma, a gente estava lá e eu explicando pra vocês, tal, a gente estudou essa parte da unidade 1, que é o que é processo penal, conceito, finalidade, objetivos, o que é o sistema acusatório, o que é o sistema inquisitivo, a gente estudou os princípios do processo penal, e aí eu passei a falar com vocês sobre o quê? Sobre inquérito policial. E aí eu disse, galera, quando o crime acontece, o primeiro a chegar é a polícia, lacra o local e chega, e ele espera chegar o pessoal da PFOS. O que é que o pessoal da PFOS vai fazer? O pessoal da PFOS vai fazer a perícia no local, que é exatamente, turma, o que eu falei um pouco pra vocês na aula passada sobre o pacote de crime, a gente conheceu um pouco sobre isso, e é exatamente o que a gente vai estudar nesse semestre, a questão probatória, como é que faz perícia, a gente estudou a cadeia de custódia, lembram? Que é a obrigatoriedade do perito coletar o vestígio e documentar o passo a passo, identificar o vestígio, coletar o vestígio, armazenar o vestígio, transportar o vestígio, a gente vai voltar a falar sobre isso, e aí, quando a perícia vai embora, aí a polícia tá autorizada a levar o cara preso, e a polícia vai instaurar um inquérito policial. Em processo penal 1, o que é que eu mostrei pra vocês? Que o inquérito policial, ele vai ser instaurado por duas formas, ou por um auto de prisão em flagrante, lembra que a gente conversou várias vezes, galera? Todo auto de prisão em flagrante automaticamente instaura o inquérito policial, não tem jeito. Daí a gente discutiu sobre estupro, lembra? Que estupro, antigamente, era ação penal privada, estupro depois passou a ser ação penal pública, condicionada à representação, e só hoje estupro é público e incondicionada. E o que é que isso afeta? Afeta que antigamente a mulher, oitão, além do estupro, a gente conversou também sobre a lesão corporal em violência doméstica, que hoje é de ação penal pública e incondicionada. Eu cobrei na prova duas vezes isso, que lesão corporal leve, no contexto de violência doméstica familiar, é de ação penal pública incondicionada hoje. Mas antes era condicionada a representação. Então o cara esbofeteava a mulher, o cara estuprava a mulher, e se a mulher não fosse na delegacia da representação, o cara não ia preso. Por quê? Porque só podia ratificar a voz de prisão em flagrante se a mulher dessa representação, já que sem a representação o delegado não pode instaurar o inquérito. Se o delegado não pode instaurar o inquérito sem a representação, o delegado não pode ratificar a voz de prisão em flagrante dada pelo policial se não houver a representação da vítima. Por quê? Porque toda vida que se tem um auto de prisão em flagrante automaticamente se instaura o inquérito policial. E o inquérito policial não pode ser instaurado se não houver a representação da vítima nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Isso a gente também estudou no semestre passado. Então eu falei pra vocês no semestre passado que o inquérito policial ele é instaurado de duas formas. Ou por meio de um auto de prisão em flagrante ou por meio de uma portaria do delegado de polícia. Então, o cara passou de moto atirou matou e saiu correndo. Não houve prisão em flagrante. Como é que o delegado vai apurar aquela infração através do inquérito? Ele vai apurar ele vai instaurar o inquérito através de uma portaria. Seja por meio da portaria seja por meio de um auto de prisão em flagrante essa geralmente é a capa do inquérito policial. Esse inquérito policial aqui ele ainda é virtual ou desculpa ele ainda é físico mas hoje está sendo tudo muito virtual. Aqui se você observar tem um carimbo gigante dizendo indiciado preso porque eu falei pra vocês que o inquérito policial tem prazo pra terminar. Prazo de 15 dias se o indiciado estiver preso como regra e 30 dias se o indiciado estiver solto. E a gente falou do prazo do inquérito no caso da lei de drogas que é de 30 se ele está preso em 90 se está solto no inquérito policial militar em outros. Então o delegado tem que perceber que ele tem que acabar esse inquérito já que o cara está preso em até 15 dias. Se o cara estivesse solto em até 30 mas podia ficar prorrogando já que o cara está solto. Conversamos sobre isso. E também o próprio Ministério Público quando ele recebe o inquérito policial que ele vai formar opinio delict então o Ministério Público recebe o inquérito e a gente conversou olha o MP ou vai oferecer a denúncia ou vai fazer o acordo de não percepção penal ou ele vai pedir novas diligências ou ele vai pedir o arquivamento. Falamos nisso no semestre passado. E aí o Ministério Público ao receber o inquérito policial que vai formar opinio delict essa opinio delict ele tem que formar em 5 dias se o indiciado está preso em 15 dias em 5 em 15 dias Ixi turma eu falei errado o prazo o prazo do inquérito policial se o cara está preso são 10 dias o delegado então nesse caso tem 10 dias para acabar o inquérito eu falei 15 mas é 10 então o inquérito policial tem que acabar se o cara estiver preso em 10 dias e em 30 dias se o cara estiver solto então o prazo para o delegado acabar esse inquérito foi de 10 e não de 15 eu falei errado quando o MP recebe o inquérito para poder formar opinio delict ele tem um prazo de 5 dias se o indiciado está preso para formar opinio delict ou de 15 se ele está solto tudo bem pessoal até aí então aqui tem uma referência que o indiciado está preso porque se ele está preso tanto o prazo do delegado para acabar o inquérito que é de 10 como o prazo do MP é menor do que se o indiciado estivesse solto então aqui tem o nome da delegacia nesse caso foi um roubo de veículo já vou conversar com vocês sobre o que aconteceu no ano de 2003 então quando é roubo de veículo se leva para a delegacia especializada eu falei para vocês turma do COD que é o complexo de delegacias especializadas essas delegacias especializadas a maioria delas está lá no COD crimes contra a licitação as finanças públicas delegacia de roubos e fulsos delegacia de estelionato e defraudações estão no COD que fica aqui na Godofredo Maciel nesse número então aqui foi nessa delegacia o inquérito policial o delegado responsável é o doutor Dionísio cara fantástico muito bom mesmo o ano foi 2013 e o número do inquérito policial vocês vão perceber que esse cara que é o Lincoln Rafael eu apaguei o nome dele completo pelo menos eu tentei em todas as partes desse processo apagar o nome dele e das vítimas eu deixei só os primeiros números e aí o indiciado é o Lincoln Rafael conversei com vocês na aula passada na aula passada não no ano passado que o ato de indiciamento é privativo do delegado é o delegado que decide se vai indiciar uma pessoa ou não então o ato de indiciar alguém é um ato privativo do delegado de polícia é o delegado que vai decidir se coloca uma pessoa como indiciada ou não não é o MP não é o juiz eu até botei uma questão sobre isso na prova na prova não mas naqueles questões com vocês porque é uma decisão muito recente professor o que é o indiciado o indiciado é o principal suspeito daquela infração então o inquérito ele serve pra apurar o crime pra saber se o crime aconteceu e pra saber quem foi o autor daquele crime tem inquéritos que não tem indiciado tem inquéritos que tem indiciado no caso da Nájila como ela chegou lá no da Nájila foi a que acusou o Neymar de estupro ela chegou na delegacia da mulher e narrou que foi estuprada pelo Neymar em Paris com base no que ela falou as delegadas da mulher resolveram instaurar um inquérito esse inquérito que foi instaurado pra apurar se ela foi estuprada ou não pelo Neymar ela foi por meio de auto de prisão flagrante ou de portaria de portaria já que não houve prisão flagrante acontece que quando as delegadas instauraram o inquérito policial elas acharam que não tinha elementos suficientes pra colocar o Neymar aqui como indiciado então o Neymar nunca foi indiciado em relação ao inquérito policial mesmo que o juiz obrigasse o juiz não poderia obrigar porque a decisão do Supremo é que quem coloca como indiciado pode ter um pode ter dois pode ter vários quem indicia uma pessoa é o delegado é um ato privativo do delegado nesse caso o doutor Dionísio ele na autonomia dele de delegado entendeu que tinha elementos suficientes pra colocar esse Lincoln Rafael como indiciado até porque esse inquérito foi iniciou pela prisão em flagrante desse Lincoln Rafael então o inquérito isso aqui é a capa do inquérito geralmente é assim tem a delegacia tem um ano tem a referência se o indiciado é preso ou não por conta dos prazos tem o nome do indiciado se é que tem indiciado tem o tipo penal então aqui ele colocou roubo qualificado com emprego de arma o pacote de crime alterou as qualificadoras do roubo no que diz respeito a arma agora tem qualificadora pra se a arma é branca se a arma é de fogo e se a arma é de fogo de uso restrito de uso proibido então eu sugiro que você dê uma olhadinha lá porque vocês viram isso em penal 2 e o pacote de crime é de agora de 2020 nessa época o artigo 157 parágrafo 2 inciso 1 ele diz respeito ao roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo galera tem alguém querendo entrar sinto muito aí atrapalhar um pouco tá bom e aí o que é que acontece ele colocou aqui e quando o inquérito termina que ele chega pro MP pro MP formar opinio delict o MP tem tanta autonomia que o MP inseriu mais uma qualificadora o MP poderia ter mudado esse crime mas não entender do delegado doutor Dionísio foi roubo qualificado pela arma de fogo ele não colocou outra qualificadora o MP quando o inquérito acaba por meio do relatório eu vou mostrar pra vocês essa peça relatório quando o inquérito termina aqui que ele vai encaminhado ao judiciário pra se for de ação penal pública chegar ao MP o MP recebe o inquérito quando o MP recebe o inquérito ele tem a autonomia pra formar opinião de elite e processar a pessoa no caso esse Lincoln Rafael pelo crime que ele achar ou nem processar pedir arquivamento do inquérito policial mesmo ou fazer o acordo de não percepção penal ou pedir novas diligências nesse caso não podia fazer acordo de não percepção penal porque como a gente estudou no semestre passado turma tudo que eu tô falando é semestre passado tá não vou infelizmente não ter um tempo de revisar tudo sugiro que você revisite a matéria do semestre passado que ela é muito importante então sim se você tá boiando é porque não sei se você fez um processo penal um bom mas tudo que eu tô falando é semestre passado é uma revisão que eu tô fazendo na prática então o MP quando pegou esse inquérito policial ele resolveu denunciar ou seja processar acusar esse Lincoln Rafael e ele processou por duas qualificadoras foi roubo qualificado pelo emprego de arma e o roubo qualificado pelo concurso de agentes então o delegado tem autonomia pra dizer se o cara é indiciado ou não quem é um indiciado e se é que tem indiciado e o delegado tem autonomia pra dizer qual é a infração e essa autonomia do delegado não interfere na autonomia do Ministério Público que quando o Ministério Público processar ao final lá na sentença no semestre passado vocês estudaram um instituto chamado Emendácio Libelli e nesse instituto chamado Emendácio Libelli na sentença o juiz pode sem que a trazer fato novo o juiz pode mudar a tipificação então perceba que o delegado tem autonomia pra tipificar o crime o promotor tem autonomia pra tipificar outro crime que não do delegado e chega lá na e chega na sentença o delegado o juiz tem autonomia pra condenar o cara desde que não traga fatos novos por outro crime que não que o MP tá acusando com base nos fatos em que o MP trouxe o juiz pode condenar o cara por outro crime então o fato turma é que a galera ela tem assim esses três profissionais delegado MP e juiz eles tem autonomia pra tipificar da maneira como quiser então pode o delegado achar que o cara é culpado o delegado pode nem fazer juízo de valor a gente já conheceu sobre isso em processo penal 1 o único inquérito que ele poderia fazer juízo de valor é no inquérito de drogas pra dizer por que que acha que o cara por que que abriu o inquérito por tráfico e não acha que o cara é usuário mas todas essas profissões tem autonomia pra dizer quem são quem qual é o crime então o doutor Dionísio o delegado lá da delegacia de roubos e furtos ele resolveu indiciar o link com o Rafael como é nessa infração de roubo qualificado pelo uso de arma e aí deixa eu desligar aqui no WhatsApp e aí turma as vítimas foi o Francisco é o Francisco é o Francisco que é Dilson depois eu mostro depois eu apago o nome dele e a Andrea que é a esposa dele e isso ele disse tudo isso aconteceu no dia 22 então aos 22 de fevereiro do ano de 2013 nesta cidade Fortaleza capital de estado de Ceará na delegacia de roubos e furtos e cargas autua na forma da lei e do estilo um flagrante que adiante se segue do que pode constar eu, Rivelino e Escrivão o digitei em outras palavras essa autuação de um inquérito policial nesse caso foi por conta de uma prisão em flagrante se fosse por uma portaria teria que aos 22 tal autua por portaria aí até aqui aqui você vai ver que a primeira peça depois da capa isso é a capa do inquérito tá essa aqui é a capa do inquérito esse inquérito como ele veio de um flagrante a primeira peça é o alto de prisão em flagrante se fosse por meio de uma portaria estaria bem grande aqui portaria e a primeira peça seria a portaria do delegado mandando instaurar inquérito policial o fato é que esse inquérito foi instaurado por meio de uma prisão em flagrante e quando turma eu expliquei pra vocês o que é o alto de prisão em flagrante a gente pensou assim olha o alto de prisão em flagrante é um conjunto de documentos que vai ter o depoimento do condutor o depoimento das testemunhas o código não prevê o depoimento da vítima mas eles escutam e o depoimento do conduzido então a gente conversou o seguinte o cara foi preso em flagrante hoje ele é encaminhado à delegacia mais próxima nesse caso o caso o cara foi preso em flagrante no Eusébio o crime foi em Messejana mas ele saiu e ele foi preso só no Eusébio o mais correto era ter sido levado pra uma delegacia do Eusébio pra depois ir pra delegacia de Fortaleza que foi onde foi o crime o mais correto era ter feito isso mas eles foram orientados os policiais quando eles fizeram a prisão em flagrante lá no Eusébio a já levar pra delegacia de roubos e furtos de veículos em Fortaleza então eles já encaminharam se fosse mais longe por exemplo o crime foi em Messejana aqui em Fortaleza mas o cara foi preso lá em Cascavel se fosse mais longe era pra ter sido levado pra delegacia de Cascavel e depois é que vinha pra delegacia de roubos e furtos nesse caso como o crime como ele foi preso em flagrante bem próximo a Fortaleza eles já decidiram levar logo pra delegacia de roubos e furtos aí eu disse ó quando a pessoa é presa em flagrante não precisa ter testemunha certo e eu até disse os policiais observem eles usam em três eles andam em três aí eu disse a diferença de polícia judiciária de polícia militar de polícia administrativa aí turma o policial os policiais andam em três porque o flagrante não necessariamente precisa ter testemunha contudo 99% das prisões em flagrante quem faz são os policiais aí um deles vira o condutor do preso é ele que vai entregar o preso na delegacia e quando o condutor entregar o preso na delegacia ele vai ser ouvido e depois que ele for ouvido ele vai receber o recibo de entrega de preso lembra que a gente falou sobre isso aí ele recebe o recibo de entrega de preso pra dizer que ele não é mais responsável pelo preso dali e os outros dois policiais serão as testemunhas se tiver outras testemunhas no local leva pra delegacia e escuta todo mundo como testemunha se tiver vítima leva pra delegacia e escuta a vítima então o que é esse auto de prisão em flagrante auto de prisão em flagrante pessoal é esse documento que ele vem primeiro ele é feito por último mas ele vem primeiro do que o depoimento de todo mundo o depoimento do condutor então depoimento do condutor que no caso é o policial militar que o policial militar depois que ele depõe por que que prendeu em flagrante de delito ele recebe o recibo de entrega de preso então o policial militar ele foi ouvido ele chegou na delegacia e ele disse doutor delegado tô com o preso aí pra gente fazer o auto de prisão em flagrante e aí o delegado primeiro escutou todo mundo quem é esse todo mundo primeiro ele escutou o condutor e o condutor depois que ele é escutado ele recebe o recibo ele recebe a cópia do depoimento dele e recebe o recibo de entrega de preso esse recibo de entrega de preso mostra que a partir daquele momento aquele condutor não é mais responsável por aquele preso contudo o antes ele é responsável pelo preso tanto é que eu não sei se vocês lembram que depois de todo o auto do todo flagrante o preso é encaminhado até a Pé-Fosse falei isso na aula passada inclusive o preso é encaminhado até a perícia forense pra fazer o exame de corpo de delito pra atestar o estado que o preso chegou então será que os policiais ao fazerem a prisão em flagrante bateram no cara será que ele chegou com sinais de tortura de marca como é que ele chegou então depois que termina todo o auto de prisão em flagrante o preso ele é encaminhado até a Pé-Fosse pra na Pé-Fosse fazer a perícia nesse questão tá alguém querendo entrar turma por favor quando começarem a aula entrem no e-mail de vocês da Unifor como é que entra no e-mail da Unifor ou pelo Unifor Online ou pelo Gmail e toda terça e quinta você recebe um link pra entrar na aula só clicar lá você entra sem pedir minha autorização tá bom eu sei que muita gente passa por muita coisa pra estar aqui agora mas é porque acaba atrapalhando um pouco deixa eu só ver se vocês já estão com dúvidas pronto não são dia úteis tá Luísa essa questão de dia úteis é processo civil esse dia úteis é processo civil processo penal é dia corrido mesmo começa a contar no primeiro dia útil após o ato e o prazo processual penal que também é matéria do semestre passado e termina no dia útil no dia útil ou no subsequente se terminar em dia não útil então é corrido o Vitor já falou processo civil pronto Vitor obrigado o Júnior corrido exatamente isso é corrido é depende Júnior tu tá falando aí do prazo penal lembram da diferença tem um prazo penal o quando é o prazo penal é quando mexe com a tua liberdade tipo prisão é prazo penal aí prisão é do jeito que o Júnior falou então se for uma prisão o cara ficou preso foi preso hoje 11h50 da noite 10 minutos já contou um dia de prisão isso é o prazo penal prazo processual penal começa a contar no primeiro dia útil subsequente ao ato então hoje eu vou citar intimar uma porrada de pessoas criminalmente vai começar a contar quando? no primeiro dia útil seguinte a hoje hoje é quarta hoje é quinta então começa a contar amanhã amanhã quando eu intimar a galera o prazo deles só começa a contar na segunda então o prazo de inquérito policial ele é um prazo processual penal prazo do MP é um prazo processual penal começa e termina em dia útil o prazo penal ele termina em dia não útil não tem problema então o que o Júnior falou aqui foi mais pra prazo penal mas de toda forma obrigado Júnior e a gente esquece as coisas né vocês sabiam isso e voltando vocês eram afiados que só lembrem por isso que eu sugiro que vocês revisitem o caderno de vocês tá bom turma não esqueçam se quiser assistir aula de processo penal comigo também de novo mas eu acho que não precisa aí a Clara colocou a redação do pacote de crime mudou tá turma eu posso até passar pra vocês a questão de como é que ficou o emprego de arma qualificadora agora porque é uma qualificadora se for arma branca outra se for arma de fogo e outra se for arma de fogo de uso restrito aí Rácius falou assim professor alguma dúvida quanto à alteração da arma branca se o assaltante abordar a vítima com a granada dinamite mina terrestre não estamos mais diante do roubo major porque agora é uma arma de fogo de uso é uma arma de uso restrito ou proibido peraí deixa eu pensar aqui é porque mesmo arma de fogo tem interpretações que mesmo granada essas coisas entram em algo de uso restrito das forças armadas tendo em vista que as duas únicas formas de majorar o roubo é só que essa tua discussão Rácius ela ainda tá rolando porque tem gente que diz que não que não seria porque não é arma de fogo uma granada por exemplo acontece que o legislador ele sempre faz muita besteira em relação aos qualificadores do roubo pelo uso de arma é impressionante é porque eu não tenho mais tempo de explicar escrevi sobre isso na atividade achei curioso muito legal o Rácius ter ido pra essa questão aí o Gabriel professor se não houver perícia no preso o juiz pode homologar o flagrante é assim o CPP Gabriel não fala que é obrigado o preso e fazer exame de corpo de delito após o flagrante então em tese não teria nenhuma ilegalidade nunca vi é porque geralmente os presos vão fazer a perícia mas eu não vi nunca e eu acho que isso vai mais da autonomia do magistrado ele não homologar o flagrante porque não houve exame de corpo de delito então assim como não é uma formalidade exigida pelo CPP em tese não teria ilegalidade professor pode repetir a parte da denúncia e a condenação por outro crime me perdi nessa parte tem um instituto chamado emendácio deixa eu colocar aqui emendácio libele tá no artigo 383 ai Jesus galera vamos chegar cedo na aula galera ó tem esse instituto chamado emendácio libele tá no 383 do CPP esse instituto ele diz que o juiz ele pode sem criar novos fatos pode modificar a a o tipo penal o artigo do crime do qual o MP colocou então nesse caso o MP colocou roubo qualificado pelo uso de arma de fogo e por concurso de pessoas que eu vou mostrar isso pra vocês na próxima aula o juiz poderia ter condenado por furto sem que ele tivesse trazido novos fatos porque se ele trouxe novos fatos aí a mutácio libele que tá no 384 do CPP isso é matéria do processo penal 1 tá na parte de sentença mas se dá tempo é porque a gente tem muita coisa pra ver eu reviso com vocês sobre isso fechou beleza turma então o que é que acontece eu falei tá aí tudo bem turma eu posso voltar aqui se não mais ou menos posso né eu vou voltar turma o fato é que quando tem então a prisão em flagrante o condutor leva o preso pra delegacia leva as testemunhas pra delegacia leva as vítimas pra delegacia e o delegado começa a escutar todo mundo pra ver se o delegado ratifica ou não a voz de prisão em flagrante dado pelo policial então nesse caso o policial deu voz de prisão em flagrante pra o cara no Eusébio levou pra essa delegacia chegou lá delegado eu tenho um preso aqui o delegado vai ouvir todo mundo pra saber se ratifica a voz de prisão em flagrante ou se libera o preso e o primeiro que é escutado é o condutor aí tá aqui ó é o condutor que é esse policial militar depois que o condutor é escutado ele recebe a cópia do depoimento dele e recebe o recibo de entrega de preso então ele vai dizer que o que o conduzido que é o o termo de recibo aos 22 dias de fevereiro de 2013 nesta nesta cidade de Fortaleza o delegado Dionísio Amaral junto comigo Francisco Revelinho é assinado aí compareceu o condutor que é o policial militar conduzindo o preso Lincoln Rafael por ter em tese cometido o assalto desse prisma e aí entrevistado as partes informado do seu convencimento jurídico deliberou a autoridade policial ou seja o delegado em ratificar a voz de prisão em flagrante dado pelo condutor e assim expedir em favor do condutor o presente recibo de entrega de preso então turma o delegado ele ele escuta o condutor e entrega para ele o recibo de entrega de preso exatamente é esse documento depois que o condutor é escutado são escutadas as testemunhas então está ali a primeira testemunha que é um policial militar aí está aqui o mesmo policial militar depondo outra testemunha que é o policial militar depois que são escutadas as testemunhas é fecha a testemunha então tudo isso é depoimento das testemunhas depois que são escutadas as testemunhas são escutadas as vítimas nesse caso foi um casal eles estavam chegando em casa aí a mulher saiu do carro para abrir o portão e chegou esse Lincoln Rafael para assaltá-los rendeu o cara deixou esse a vítima que é o Francisco Edilson no chão e levou os celulares dos dois tanto do Edilson como da André que é a outra vítima pegou o carro deles que eram prima e saiu com esse carro só que esses dois essas vítimas foram muito massa isso aconteceu quase meio dia foi 11h50 mais ou menos esses dois galera eles simplesmente chamaram um amigo e saíram correndo atrás correndo não saíram com o carro atrás do Prisma no meio do caminho eles encontraram um policial militar a viatura falaram para os policiais militares que os policiais militares foram atrás do tal foram atrás do veículo e aí conseguiram alcançar o cara lá no Eusebio e deram voz de prisão flagrante nele por esse crime e o cara não confessou o crime ele só confessou que portava ilegalmente arma ele podia não ter confessado era nada mas enfim porque assim realmente ele estava lá com o carro com arma e foi preso como é que pode não ter sido ele ele devia não ter confessado nada não foi eu nada era melhor porque ele confessar a arma e não confessar o crime era melhor não confessar nada ou confessar tudo porque aí ele tinha atenuante mas aí são outras cachorros que a gente vai falar depois o fato é que depois que é ouvido o condutor que ele recebe o recibo de entrega de presa ele está liberado as testemunhas que geralmente são os policiais são ouvidos à vítima eu faço muito crítica no processo penal e eu acho que vocês lembram disso no semestre passado que o processo penal ele não dá voz à vítima quase a gente não tem ofendido à vítima no processo penal então não tem a previsão no processo penal de se ouvir da vítima mas o delegado escuta o delegado escuta quem ele quiser lembra que ele tem autonomia então ele ouviu a primeira vítima que é o Francisco Adilson e depois ele ouviu a segunda vítima que é a Andréa então ele ouviu as duas vítimas aqui está o depoimento da Andréa e essas vítimas fizeram o chamado boletim de otário que é o boletim de ocorrência boletim de otário porque de todos todo boletim de ocorrência em tese deveria em tese e é muito da autonomia do delegado ser estourado o inquérito mas assim a polícia não tem tanta estrutura para fazer isso e com a pandemia você pode fazer alguns tipos de boletim de ocorrência online não são todos mas com a pandemia cresceu muito o número de boletim de ocorrência que você pode fazer online antigamente era só furto perda de documento extravio de documento e hoje já aumentou mais certo? muito por conta da pandemia então eles fizeram o boletim de ocorrência está aqui o dados das vítimas que são os dois o Edilson e a Andréa e eles contaram a versão dele eu sempre falo também para o meu aluno o aluno pega professor que é a matéria do nosso semestre professor o boletim de ocorrência ele vale como prova? turma, ele vale como prova muito fraca para condenar qualquer pessoa contudo sempre procurem se resguardar e aconselhar os clientes de vocês a se resguardar com um BO perdeu o cartão de crédito perdeu a chave de casa perdeu o passaporte foi furtado alguma coisa sempre façam um boletim de ocorrência porque a gente está num mundo muito criativo onde os ladrões os caras que querem fazer desonestidade estão cada vez piores e eles realmente tem muita criatividade então com teu documento eles fazem empréstimo de banco eles pedem cartão eles fazem sem teu documento eles já fazem isso avali com teu documento então muito embora peraí rapidinho muito embora o boletim de ocorrência ele não sirva para condenar ninguém ele serve principalmente para te resguardar de eventual questão pode falar meu amigo pronto só para complementar exatamente o que você falou que o boletim de ocorrência ele serve até mesmo para dar uma segurança maior por exemplo tem aqueles casos que envolvem a fraude do auxílio emergencial muitas pessoas estavam pegando dados de outras pessoas e exatamente se passando por elas e aí no momento que você toma conhecimento desse ilícito e se protege por meio de um BO é o momento que você tem de garantir uma segurança maior caso por exemplo realmente entre uma ação um processo penal realmente sério entendeu não certeza e assim indo aí para a parte civil até para ficar mais prático para a vida de você já que o civil é muito mais próximo a gente assim o penal é mais próximo a gente da realidade não tranquilo é isso é isso que eu estou tentando dizer é sempre bom vocês fazerem o BO não só para a questão criminal vocês se resguardarem mas também para a questão cível no seguinte sentido vamos supor que teu nome vai ser negativado indevidamente por uma dívida que tu não pagou mas essa dívida não foi você que fez porque você perdeu seus documentos e teu nome está lá negativado e tu nem sabia dessa dívida para você entrar com a ação contra quem negativou teu nome os juízes requerem que você junte ao processo isso no civil para você ter reparação de dano o boletim de ocorrência dizendo que você perdeu seus documentos exatamente para mostrar mais ainda que você estava de boa fé então é só para vocês verem que o BO muito embora não seja uma prova 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 para condenar ninguém é uma prova 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 para te resguardar como o Victor está contribuindo show de bola vamos para frente aí turma depois que se tem a oitiva do condutor recibo de entrega de preso depois que se tem a oitiva das testemunhas e tem também a oitiva das vítimas aí passa por último até a oitiva do indiciado do preso em flagrante que é esse Lincoln Rafael e ele vai falar sobre a parte dele lembram que em até 24 horas o delegado tem que entregar esse Lincoln Rafael ao indiciado ao preso a nota de culpa lembram que em até 24 horas o inquérito tem que chegar ao juiz ao MP e ao defensor se o indiciado não tiver advogado tudo isso foi feito então aqui foi entregue ao Lincoln Rafael o preso em flagrante em até 24 horas ele tem que receber a nota de culpa aí em processo penal 1 eu falei a nota de culpa é um documento que diz por que ele está preso onde ele está preso quem foi que prendeu e quem são as testemunhas então veja a nota de culpa o nome dele aí por que ele está preso artigo 157 parágrafo 2 do código penal que foi que ele roubou nesse dia quem foi o condutor e quem são as testemunhas ele tem o direito constitucional de saber disso aí tem que entregar pra ele isso e ele tem que assinar dizendo que recebeu contudo esse nome nota de culpa é um nome muito infeliz porque ele acha que está confessando e ele não queria confessar então ele não assinou por isso que a maioria dos presos não assinam então o delegado junta todos esses depoimentos do condutor recibo de entrega de preso das testemunhas da vítima do indiciado junta a nota de culpa e faz um termo de ratificação do flagrante esse termo de ratificação do flagrante é aquele primeiro que a gente estava vendo está aqui a capa do inquérito policial e está aqui o alto de prisão em flagrante que é o delegado dizendo que entrevistadas as partes e formado o convencimento o delegado ratificou a voz de prisão em flagrante então depois que o delegado escuta o condutor entrega o recibo de entrega de preso escuta as testemunhas escuta as vítimas escuta quando o indiciado entrega o indiciado a nota de culpa ele faz um alto de prisão em flagrante para ratificar a voz dada pelo policial na rua e manda fazer essa capinha que foi com essa capinha que eu comecei explicando e aí turma vocês sabem que em até 24 horas tem que ser comunicado o juiz o defensor e o promotor e nesse caso específico deixa eu parar na apresentação nesse caso específico turma teve também restituição porque teve um prisma apreendido porque teve também além do prisma apreendido celulares apreendidos e armas apreendidas e aí o delegado tem que restituir as coisas de terceiro de boa fé para não falar mais rápido eu vou continuar essa nossa conversa a partir da próxima aula tudo bem pessoal vou encerrando a nossa linha Janete deu para pegar os que estão presentes que estão ausentes querida Janete sim pronto então chamada está feita galera muito obrigado por tudo a gente vai ficando por aqui fiquem com Deus a gente se vê na próxima aula aí eu vou pensar aqui a atividade de vocês tá bom e aí eu vou falar para vocês no grupo que ela está disponível se vocês tiverem alguma dúvida vocês me falam tem até a quarta que vem para entregar fique com Deus turma beijão 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 a todos beijo 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 tchau